Meu amor, minha coisa linda, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo bem aí em casa? Vocês estão bem? Olha só, hoje eu trouxe cinco produtinhos da Natura que, cara, esses vale real a pena vocês terem, tá? Eu aí dei uma amenizada aí porque a gente sabe que Natura não é um catálogo, não é uma marca, é barato, é caro sim, a gente sabe que tem coisas que são bem caras, mas esses cinco produtos são produtos que vale a pena você ter. Então já anota aí pra você poder testar, sabe? São produtos que também tem um bom rendimento, uma boa durabilidade, então são produtos que realmente vale a pena vocês terem, tá bom? Siga o produto Natura que tem que fazer parte aí do seu dia a dia maravilhoso. Deixa o like, se inscreve no canal se você gosta de vídeo assim e comenta aí se vocês querem com outras marcas, com outros catálogos, né? Vídeos dessa maneira aqui que eu vou gravar hoje, mas com outros catálogos, outras marcas que eu gravo assim, tá bom? Bora começar! Bem, eu vou começar com o produto de cabelo. Esse produto de cabelo que eu vou mostrar pra vocês, que inclusive o que tá aqui acabou, já tava na minha listinha de acabados, mas é um produto, gente, que você pode usar não só com kit Natura, mas com qualquer outro produto de cabelo de qualquer outra marca, que é qual produto? É esse daqui, ó, o pré-shampoo de Murumuru da Natura Ecos. Esse daqui meu já acabou, ó. É um produto que eu não fico sem, porque eu consigo usar ele desde uma marca de R$8,00, compro lá um shampoo e um condicionador de R$10,00. Aqueles kitzinhos de R$10,00 que a gente gosta. Compro lá da Gold, da Scala, da... como é aquele outro lá que eu gosto? No Vex, Salon Line. Eu posso usar isso daqui antes de usar esses kitzinhos, que meu cabelo vai dar toda a diferença. E esse daqui, gente, ele é uma pasta grossa, que acabou, não tem como mostrar pra vocês. Mas o bicho é grosso, grosso. Esse tubo comigo, que eu tenho um cabelo comprido e bastante cabelo, ele dura mais ou menos seis meses. Seis meses comigo. Por quê? Não precisa colocar muito. Aí você coloca ali do tamanho de uma moedinha de R$1,00, espalha, né, antes, divide o cabelo no meio, aí você espalha e passa de um lado e passa do outro, deixa ali uns dois minutinhos, né, que ele é um pré-shampoo e depois que você vem com o shampoo. Então, ele é um produto que rende muito e o bom dele é isso. Você não precisa usar ele com kit murumuru. Ele só não dá certo com kit murumuru, não. Ele dá certo com qualquer creme que você usar, qualquer linha que você usar no cabelo. Ele fica muito bem usando antes do shampoo. Então, por isso que eu trouxe ele. É um produto que vocês têm que ter, porque ele dá um tratamento a mais. E ele cuida muito bem, gente. É incrível como um pré-shampoo tem tanto poder. Muito poderoso. Ele tem uma alta potencialização no cabelo, que você vê a diferença, você vê resultado, você vê ali um cabelo mais cuidado, sabe? Então, é um produto que eu indico. Acho que todo mundo tinha que ter isso daqui, essa pomada. É tipo uma pomada. É uma pasta, ó. Pasta pré-shampoo reconstrução do fio. Aí fala aqui, é modo de usar. Antes de usar o shampoo e condicionador e com os fios úmidos, aplique e deixe agir por três minutos. Enxague bem antes de aplicar o shampoo. Evite a raiz. Por quê? Porque ele é uma pasta. Ele é muito grosso. E quem tem a raiz oleosa pode ter aí um probleminha depois, né? Uso recomendado de uma a três vezes por semana. Não mais que isso. Tem gente que lava o cabelo todos os dias, né? Eu conheço, tem uma amiga minha, a Leila. Beijo, Leila, maravilhosa. Uma costureira maravilhosa que eu amo. Ela tem que lavar o cabelo todo dia. Ela já não poderia usar isso daqui todo dia. Porque o bicho é forte. O bicho é pesado. Tá? Então eu indico muito pra vocês. Vocês podem apostar nisso daqui. Porque ele é muito bom. Tá? Pasta, pré-shampoo e construção dos fios Natura Ecos, linha da Murumuru. Tá bom? De pele. Eu trouxe um produto aqui que, de fato, ele não é um produto barato. Eu já vim com ele aqui em rotinas de skincare, rotinas faciais, usando ele, falando um pouquinho dele. Trouxe ele de novo. Eu tô insistindo nisso porque, gente, é um produto de uma alta potencialização na pele. Os ativos dele reagem muito rápido na nossa pele. E é um produto que rende demais. Rende demais. Que são qual? Esses serums aqui da Natura Cromos. É barato? Não, não é. São caros mesmo. Mas, cara, ele dá toda a diferença na pele. Gente, é incrível o que esses bichos fazem na pele. Sério. Você vê resultado. E outra. É uma gota. É uma gota. Você já consegue espalhar pro rosto inteiro. Tá? É que eu gosto de sentir... Esse tipo de pessoa, não sei vocês. Que eu gosto de sentir meu rosto, assim, recebendo. Eu coloco um pingo aqui, um pingo aqui, um pingo aqui, um pingo aqui, um pingo aqui. E em cada lado do rosto, eu gosto de sentir a pele pegando aquele produto. Mas se você coloca uma quantidade boa, borrifa, uma quantidade boa, vamos supor, da tamanho também de uma moeda de um real, você consegue espalhar pelo rosto inteiro. Então, é um produto caro? É. Mas que ele rende demais e tem total resultado. Esse daqui é um cero intensivo pró-firmeza. Recupera a firmeza da pele, restaura o contorno facial e intensifica a produção de colágeno. Falei aqui também numa rotina de skincare, que depois dos 30, principalmente depois dos 30, a gente tem que começar a apostar em produtos com ativos, é... uma porcentagem maior. Tá? Ah, isso aí, mas eu não tenho grana, não tenho dinheiro, não tem problema, amiga. Continue usando o que você tem. Usando certinho, também dá certo. Mas esses, assim, que tem uns ativos, uma porcentagem mais alta, a gente vê resultado mais rápido. A gente vê um cuidado real na pele. Eu apoio totalmente as mulheres que gostam de investir. Porque é investimento. É investir, isso daqui é investimento. Pra sua pele, pra sua saúde da pele. Porque o cuidado da pele é saúde também. Vale a pena. Isso daqui a gente já tô com ele, já tem o quê? Uns três meses? Acho que já tem uns três meses pra quatro meses. É, eu comprei ele no começo do ano. Ou foi em dezembro? Foi em dezembro ou foi em janeiro. Que eu comprei ele com a Cíntia. E ele tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ele tá aqui, ó. Tá aqui ainda, ó. Eu acho que eu consigo usar ele até agosto. Por aí. Meu, quase o ano inteiro usando esse serum. Mas ele, eu só uso à noite. É um serum que eu só uso à noite. Na minha rotina, à noite, eu tenho outro serum pra usar durante o dia. Tá? Embora eu acredito que dá pra ele usar. Esse serum se usa, pode usar duas vezes no dia. De manhã e à noite. Aí, óbvio, né? Que vai durar bem menos, né, gente? Precisa usar duas vezes no dia. Eu uso ele só à noite. Mas eu vim aqui dizer que a gente vê resultado com esses serums da Natura, gente. Natura Cronos real. Dá toda a diferença no cuidado facial. Eu confesso pra você que eu não dava muita moral pra isso, não. Eu achava que era a conversa da Natura. Falava, meu Deus, por que um negócio tão caro desse, gente? Esse negócio faz milagre mesmo? Eu duvido que isso aí faz milagre. Que compensa pagar isso aí pra um vidrinho desse? Compensa. Quando eu usei aquele super serum em gotas, acabou minha vida ali. A minha vida se foi à ladeira abaixo naquele serum conta gotas. Que a embalagem tá aqui ainda, ó. Que eu não consegui desfazer dela de tão linda que ela é. Comprei outro. Acabou, comprei esse daqui. Por quê? A gente vê resultado. Gente, se eu não visse resultado, eu não compraria de novo. Vocês me conhecem? Vocês me conhecem? Então, anota aí. Esse serum da Natura Cronos, porque tem a pele madura. Cara, compensa muito. Vale muito vocês comprarem. Se vocês realmente quiserem, tá? Não tô obrigando ninguém a comprar nada. Gente, se der pra vocês comprarem. Eu tô dizendo que vale a pena ter. Porque a gente vê um resultado bom. Eu acho que a Natura podia fazer umas coisas tipo assim. O mesmo produto, mas com uma embalagem de plástico. Não digo uma embalagem tão inferior. Mas uma embalagem onde daria pra cobrar, mas é um pouco mais barato. Tipo um produto que é 120 reais. Igual esses daqui, né? 100, 120. Pagar uns 70, 60. Porque uma embalagem de plástico. Podia ser bisnaga. Não precisava ser pump. Pra gente poder comprar mais, né? Mas a marca da Natura, gente. A visual dela. Essas embalagens chiques, né? Então assim, vê o que dá pra vocês. Eu tô aqui pra dizer que é um produto que vale a pena ter. É um produto caro, mas que vale a pena. Total diferença na sua pele. De maquiagem eu trouxe três produtos. Primeiro que eu vou falar é esse primer facial. Neutralizador de tons. Que eu amo, uso demais. Inclusive, eu uso também nas minhas clientes lá no estúdio. Direto eu levo ele lá e uso nelas. Porque eu acho ele muito bom. Ele neutraliza o tom da pele. Então eu gosto muito dele pra passar nisso na maquiagem. Porque ele facilita, né? Como ele neutraliza o tom da pele. Depois que você vem com a base. A pele tá maravilhosa. Então esse primer eu indico demais pra vocês. Eu vou colocar aqui no meu braço. Pra vocês verem como que ele é. Ele tem uma corzinha que parece que é uma base. Mas ele não é não, tá? Depois ele uniformiza a pele. Fica do tom da sua pele. Então ele não fica esbranquiçado. Assim não, tá? Vai passando, ó. Tá vendo que ele vai pegando no tom, ó. E ele some. E deixa uma pele mais bonita. Se for que é cheiroso, né? O bicho é cheiroso. Ó. E uniformiza o tom da pele. A pele fica bem bonita. Então eu gosto muito dele, gente. Muito. Gosto, uso nutrientes, uso em mim. Acho que vale muito a pena o investimento também desse primer da Natura Una. Nem sei se ainda tem. Porque a Natura tem isso também. Natura tem essa frescura de tirar as coisas de catálogo. Não sei por causa de que a Natura faz isso. Não sei se ainda tem um primer. Mas eu acredito que ainda tem, assim. Muito bom. Outro produtinho que eu amo de paixão. Você que é morena negra. Vai ficar lindo no seu tom de pele. E infelizmente o meu quebrou. Ficou pra arrumar ele com algo com 70%. Que é esse blush aqui, ó. Esse daqui é o Vinho 28. Eu sempre venho com ele aqui pra falar de maquiagens da Natura. Pra fazer vídeos de maquiagem, resenhas. Eu sempre venho com esse Vinho 28 aqui. Porque ele é muito lindo. Ele tem um tom muito bonito. Deixa eu ver se eu consigo pegar e fazer um swatch aqui, ó. Pra vocês poderem ver como ele é lindo, gente. Tá vendo que ele é um tom meio blueberry. É muito maravilhoso como blush. Tá? Eu adoro um tomzinho, assim, quase indo pro vinho. E fica lindo no nosso tom de pele. Lindo. Vinho 28, né? Vinho 28. Ele tem realmente um tomzinho meio ali pra uva. E eu amo. E ele também tem uns brilhinhos, tá vendo, ó. Que ele tem uma pequena leve cintilância. Então ele é muito lindo. Quem tem pele negra, pele morena, pode investir nesse blush aqui. Por quê? Os blushes da Natura, eu já testei um monte. Eles são muito clarinhos. E nenhum dava certo na minha pele. A Cintia é prova disso. Nenhum dava certo. Comprei o vinho 28, gente. Acabou. É nele que eu fiquei. É nele que eu vou ficar pra sempre. Porque ele é ótimo. Ótima fixação. Ótima durabilidade. Ele esfuma muito bem. Espalha muito bem. É um pouquinho que você coloca. Já pigmenta. Então vale a pena também. Esse vinho 28 aqui. Blush Color da Natura Aquarela. Hoje em dia eu acho que nem tem mais, né, Natura Aquarela. Mas procura lá. Ver se tem em outra linha. Esse blush vinho 28. Porque ele é muito bom. E por último, amiga. Eu trouxe esse batãozinho. Um batãozinho. Por quê? Você pode usar ele em qualquer ocasião. É um tipo de batom que ele já hidrata. E deixa uma corzinha nos lábios. Inclusive é o batom que eu tô aqui na boca, ó. Que é esse daqui, ó. Maravilhoso. Aquele Balm Hydra. Olha só que lindo que ele é. Ele é vermelhinho. Só que ele deixa essa corzinha assim, ó. Curadinha, sabe? Não deixa muito pesado. E fora a hidratação que ele dá nos lábios. Ele já hidrata. Deixa a corzinha e já hidrata. Então é um batomzinho que combina com qualquer maquiagem. Até mesmo se você fizer um olhão, uma maquiagem um pouco mais pesada. Ele vai ficar bonito porque tá pesado aqui, mas a boca tá leve. Ou no dia a dia, no trabalho. Aquele batomzinho. É aquele batomzinho pra você deixar na bolsa. Sabe aquele batom que a gente joga na bolsa e fica lá? É esse tipo aqui. É esse daqui. É o que você vai fazer com esse daqui, tá? Balm e hidra. Muito bom. Hidrata muito bem os lábios. Deixa uma corzinha muito bonitinha. E compensa, né? Pra todo tipo de mulher aí. Desde a ousada até a prática. Que só passa um batomzinho, um corretivo no olho, um rima e vai embora. Esse daqui, ó. Vai salvar a sua vida. E pronto, minha amiga. Trouxe aqui pra vocês cinco produtinhos da Natura. Que compensam muito vocês terem. Eu acho que a gente tem que colocar na balança. Né? Vamos supor. Se eu compro um serum desse, eu só compro ele no mês. Não compro mais nada. A Cintia sabe. Comprei esses serum que eu parcelei ele em duas vezes. Parcelei ele em duas vezes. E só compro ele. Aí depois eu vou dosando. Aí eu compro um batom e compro um desse, né? Tô falando assim. Se você não quer gastar mais de cem reais, mais de oitenta reais. Tem que ir fazendo assim. Comprei esse, comprei esse. Aí depois eu comprei o Prime, comprei o Blush. Quando você vai ver, você já tem o seu kitzinho ali de produtos ótimos da Natura. Que você conseguiu comprar tranquilamente. Sem desespero. Sem se afogar. Tá bom? Eu sei que não é uma marca barata. Eu sei que não é um catálogo barato. Mas, gente, são produtos tops. São coisas que valem a pena. Tenho muitos outros produtos pra falar pra vocês da Natura que valem a pena. Tô pra vir aqui pra falar só de produtos de cabelo. Que eu amo. Meu cabelo se dá super bem. E é uma linha mais barata da Natura. Então, se vocês querem esse vídeo, comenta aqui embaixo também. Tá bom? Todos esses produtos vocês também encontram com a Cintia. Cintia Multimarcas. Ela revende. Tem uma lojinha virtual muito legal. Muito boa. Que compensa também lá dar uma olhadinha. Porque sempre tem promoção. Sempre tem lançamentos, tá? Um modo de entrega facilitado. Você pode comprar pelo site, né? Via Correios. Ou você pode pegar com ela pessoalmente. Quem é de São Paulo. Linhas de trens e metodos de São Paulo. Então, assim, tudo pra facilitar. E compensa demais. Tá aqui embaixo na descrição o link da lojinha dela. Os contatos dela. Tá bom, minha vida? No Instagram também tem uma pasta. Um destaque. Só com Natura. Falando de tudo. Cabelo, maquiagem, skincare. Tá bem fácil. Lá tá escrito. Lá no destaque Natura. Então, vou lá dar uma olhadinha. Já me segue. Já deixa um coraçãozinho na última foto. Tá bom, minha vida? E esse foi o vídeo. Um beijo nesse coração lindo e cheiroso. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tá bom? Comenta aqui embaixo se vocês querem outros vídeos como esse. Porém, com outras máscaras. Comenta bastante. Beijão. E até o próximo vídeo.